Que dia maravilhoso aqui na praia de Los Santos, eu adoro essa cidade, é uma cidade muito legal, vou pegar meu Honda Civic aqui De boa, olha, Chapaques boladão, nossa, nem esse carro aqui tá rebaixado boladão Dirigindo meu carro, ah, dirigindo meu carro, ah, Homem-Aranha bolado Galera, o Homem-Aranha tá aqui pela praia tranquilo e não quer incomodação de ninguém Vai deixando o seu lado, ou que 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 É a mímica, estou correndo, estou correndo, estou correndo, estou correndo Andou na prancha, o tubarão vai me morder Ai meu bumbum Tony Stark Oi, é Homem-Aranha O que você está fazendo aqui, Homem de Ferro? Ai, ai, eu estou aqui trabalhando de mímica E eu acabei acabando com a raça desse otário Isso é uma mulher? Nossa, tadinha dela Nossa, minha aranha, sente o meu punho de aço Toma aqui o meu punho de teia, otário Vem, vem, vem para cima Vem, vem para cima, vem para cima, vem para cima, vagabundo Uhul Toma, soco de direita, soco de esquerda Vá, pô Ah, não, faca não Corre, corre, dá com a faca Volta aqui, volta aqui, Homem-Aranha Toma Tá bom, olha só, cara, olha só Ô moça, ela está andando a contramão aí Ela está andando a contramão, pega ela Estava andando Pronto Beleza, agora Homem de Ferro O que você estava fazendo por aqui, Homem de Ferro? Ah, eu estava trabalhando no FBI Eu estava na minha identidade secreta Ah, você não tem identidade secreta, Homem de Ferro Tenho sim, tenho sim A identidade secreta Eu estou atrás daqueles caras do Round 6 Vai mostrar o dedo Os caras do Round 6 Isso, do Round 6 E eu tinha que pegar todos eles Porque eu fiquei sabendo que é Ah, tá bom A gente tem que raptar a chefe deles A gente tem que raptar a chefe do Round 6 Mas, calma aí Quem que é a chefe do Round 6? O chefe do Round 6 é aquele cara de preto, não é? Ah, mas a chefe suprema É a boneca de roupa amarela Ah, e a boneca do Batatinha 1, 2, 3 Galera do céu Esse que vai ser o vídeo de hoje Parece que vai ser Batatinha Frita 1, 2, 3 Contra os super heróis Aqui no GTA, velho Vai ser muito legal Então fique no vídeo até o final Se você quer saber como vai desenrolar essa história O Tony Stark está falando aqui Que nós temos que sequestrar essa boneca Ou fazer alguma coisa para derrotá-la Eu não estou entendendo muito bem Bora vir com ele aqui E bora atrás dessa boneca maldita Ah, Tony Stark Olha o que eu sei fazer Deixa eu ver Uou, não Tô no Stark Olha só O que você quer fazer com a boneca Você disse que está atrás dela Mas você faz ideia de onde ela esteja, cara? Cara, ela deve estar na base secreta Lá na Hillman Ah, na Hillman Beleza Então a gente tem que ir para lá A gente tem que pegar essa boneca E levar para o inibidor de potência Porque aí no inibidor de potência A gente vai conseguir derrotá-la E ela não vai poder machucar mais ninguém E não vai chamar mais nenhum oriental Pra participar do jogo dela Não, não vai subir o meu onda Agora nós vamos ter que ir pra lá E acabar com muitos súbditos Muitos soldados Será que vão ter muitos soldados do round 6 lá na Rio Maine? Com certeza Ai, droga, droga Tá, galera, vamos pra lá ver o que vai rolar Eu já tô vendo que tem alguns soldados por ali Não, olha só Chegamos, chegamos, chegamos Olha quantos, olha quantos Nossa Vamos cambotear eles Vai, atropela eles Não faça isso comigo Eles estão batendo na gente Toma Batatinha frita, toma Toma Ai, homem-aranha, desça, não dá Toma, eu vou pegar um embalo de ferro E eu vou fazendo um strike em todos eles Com o meu ronassi Só não me acerta, só não me acerta Uou Volte aqui, seus desgranhetos Vocês não vão prender mais orientais Devendo dívidas pros outros Só porque eles estão devendo adiota Eles não tem que morrer Toma aí, ó Toma Toma Olha, meu taco acerta todos Tem muitos da gangue do Joss aqui Cadê a boneca, vagabundo? Cadê a boneca? Cadê o baiano? Toma 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 Deixa um vivo, deixa um vivo Pra gente perguntar cadê a boneca e torturar ele E já era Homem de ferro, a gente não pode deixar provas Você vai ter que torrar todo mundo aqui Com licença, o trabalho mais difícil fica pra mim Torra eles, boa Porque assim, ninguém vai saber que nós fizemos isso com o Round 6 A boneca deve estar lá dentro Sério, ela deve estar por aqui Deixa eu dar uma investigada Ah, a boneca Nossa senhora, a gente tem que achar essa boneca o mais rápido possível Aqui, deixa eu ver, deixa eu ver Boneca, boneca Quero ver a boneca derrotar os super-heróis Homem-Aranha e Homem-de-Ferro Ih, ela não tá aqui Nem aqui Ah, ela apareceu atrás, aqui atrás Ah, ela tá atrás, ela tá atrás Aqui, boneca E ela é gigante, gigante Cadê ela? Cadê essa boneca? Ah, caramba, boneca Vamos sequestrar a Homem-de-Ferro Ah, bate nela Ah, ah, caramba Ela não pode pegar a gente Ela não pode derrotar a gente E fazer com que a gente desmaie Não pode, não pode Toma, boneca Batatinha frita desmaiei Ai, seus heróis lazarentos Vocês vão brincar de batatinha frita Um, dois, três comigo E quem? Ai, vai perder o poderzinho E se você perder o poder, Homem-de-Lata Vou comer você E você, Homem-Aranha Também Levanta, levanta Que menu é esse na minha tela? Calma, calma Eu vou ficar É pra eu ficar paradinho? Ai, que doideira Parado, parado, parado Ai, galera A boneca, a boneca Galera, parece que a boneca tá brincando Batatinha frita Um, dois, três Ai, fica parado Fica parado, homem de ferro Batatinha frita Crachei Ah, parei, parei, parei Ah, virei, virei, virei Batatinha frita Cuidado Cuidado, cuidado Batatinha frita Um, dois, três Filho de ferro Ela disse que quem perder Vai perder os poderes Você já não tem poder Hã? Eu mesmo perdi Eu perdi Ai, você vai perder os poderes Você já não tem poderes Então não tem problema, tá? Eu tenho que ganhar agora Ai, vai, vai Batatinha frita Ganhei Passei dela Ganhei do homem de ferro Ai Toma aqui Mata ela, mata ela, homem de ferro Ai Toma aqui Ai Ai Vocês venceram Vai derrotar ela, homem de ferro Não pode deixar ela machucar mais ninguém Toma aqui Toma Ai, ai, ai Para com isso Ai, muita coisa Ai, muita coisa Para ela fazer, tadinha Pronto, pronto, pronto Derrotamos ela, homem de ferro Derrotamos, derrotamos Você é muito heroína Nossa senhora Galera Essa aventura foi muito louca Mas valeu muito a pena Porque o Homem-Aranha O Homem de Ferro Os super heróis Conseguiram derrotar a boneca Do Batatinha 1, 2, 3 Depois de uma incrível partida De Do jogo, né? Batatinha frita 2, 3 Vocês já brincaram dessa coisa na vida real? Eu tenho muita vontade de agora Depois que eu assisti a essa série Me deu muita vontade De pegar uma galera Vários amigos assim E brincar dessa coisa, mano Deve ser muito legal Nunca cheguei a brincar disso Já brincou disso, homem de ferro? Não, não Só brinquei de batata quente É, eu também Batata frita 1, 2, 3 Eu nem sabia dessa parada Mas galera Vai deixando o like Se inscreve no canal Espero que vocês tenham curtido Essa brincadeira que a gente fez hoje aqui Até a próxima Valeu Falou E fui Falou 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 Obrigado.